Em uma tarde de boas notícias para o técnico Roger Machado dentro do campo, fora deles, protestos, bombas e muita hostilidade por parte da torcida colorada que foi até o CT Morada dos Quero Queros para protestar diante da má fase colorada. Os principais alvos, direção, presidente Alessandro Barcelos, Felipe Becker, Imagrão e o capitão Alain Patrick. Enquanto isso, Ricardo Matias desperta o interesse de grupos da Europa e pode estar deixando o Beira-Rio. As datas do Campeonato Brasileiro são remanejadas e Cruzeiro e Juventude já conhecem os dias em que vão enfrentar o Internacional. A gente vai falar sobre tudo isso, então tu sabe. Fica comigo depois da vinheta. Fala colorado, fala colorada. Como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo beleza? Bom finalzinho de terça-feira para todo mundo. E vamos lá falar do Internacional, atualizar as informações do nosso clube e entender um pouquinho do que está acontecendo. Lá no CT Morada dos Quero Queros, um clima de muita hostilidade. Parte da torcida foi lá protestar diante da má fase do Internacional nos campeonatos, no Brasileirão principalmente. E agora as saídas, inclusive, de Copa Sul-Americana e também de Copa do Brasil fizeram com que o torcedor perdesse a paciência. Fica comigo até o final do vídeo. Também te inscreve no canal e ativa a notificação, porque daí todo o conteúdo novo estoura no teu celular. E deixa teu like, compartilhando para o maior número possível de pessoas também, dos colorados, saberem cada vez mais do Internacional. Hoje, por exemplo, dois jogos daqueles que o Inter tem atrasados, né? São cinco. A gente já sabe quando que vai enfrentar agora os adversários. Cruzeiro e Juventude. Cruzeiro pela quinta rodada e Juventude pela sexta. Só que vai inverter as datas. Juventude antes e depois Cruzeiro. Juventude no dia 14 do 8. Dois dias antes do aniversário da primeira Libertadores. E o Cruzeiro dia 28 do 8. Juventude no Beira Rio e Cruzeiro fora. Essa é a notícia aí dos dois, pelo menos, jogos remanejados. A ideia é que os outros três que ainda faltam, ainda a gente pegue e tenha mais novidades ao longo da semana por parte da CBF, tá? Se tu tá otimista nesses cinco jogos, que o Inter pode ainda fazer uma recuperação no Campeonato Brasileiro, então tu entra lá em kto.com e utiliza o cupom Ernst pra ganhar 20% de bônus no teu primeiro depósito. E aproveitar principalmente pra te divertir, porque KTO é a melhor banca de apostas do Brasil, onde a diversão acontece em um site pra maiores de 18 anos. Como eu falei no início do vídeo, tá? Boas notícias pro técnico Roger Machado. Vou falar primeiro do campo e depois a gente fala dos protestos, tá? Ó, o Vitão, o Wanderson e o Luca estão de volta aos trabalhos normalmente com bola. Foram liberados do departamento médico. Tinham. O Wanderson não tinha bem lesão, né? O Wanderson tinha uma estafa muscular, né? Um desconforto, um desgaste e tal. O Vitão não. O Vitão tinha lesão. O Luca também tinha uma lesão. Os três estão de volta. O Thiago Maia ainda não. Esse ainda vai ficar. O Fernando tá fazendo alguma corridinha de leve ao redor do gramado, mas também é uma preocupação. Ou não digo preocupação, mas uma continuidade, né? Com os médicos ainda e fisiologistas. Tem uma chance pequena de ele jogar contra o Palmeiras, tá? No final de semana, agora no domingo. Mas, pelo menos esses três, Vitão, Wanderson e Luca, são certos para o grupo, então, né? A delegação que vai até enfrentar, então, o Palmeiras. Agora, nesse, vai treinar durante toda a semana no CT Morada dos Quero Queros. Mas, tá? O Rochel Bustos e o Mercado, eles ficaram fazendo um trabalho especial na academia. Depois, até foram ao campo, né? Onde o Inter treinou posse de bola, principalmente manutenção de bola, triangulações e passes rápidos, nunca num espaço reduzido, principalmente para a questão aquela da cognição, né? E tocar rápido para sair, para receber. O Felipe Jobim, que estava lá, inclusive, cobrindo por voz do gigante, disse que não teve finalizações a gol, dessa vez. Pelo menos no trabalho em que, durante a imprensa, esteve liberada para acessar. Foi um trabalho muito mais de velocidade e de pensamento rápido. Uma ideia de toque de bola, de manutenção do contexto do jogo, né? Fica na zaga, fica no ataque, enfim, trabalha o jogo para chegar cada vez mais, né? A possibilidade de fazer gols, tá? E aí, teve os protestos, né? Aí, teve também os protestos por parte de... Tinha muita gente dizendo entre 50 e 100 torcedores, tá? E aí, aqui, a gente tem que entender o seguinte. Primeiro, tá? O protesto, ele estava pacífico. Tanto que os seguranças do Internacional, que estavam lá, meio que coordenando o que estava acontecendo. Vocês não tem as imagens aí, tá? Tem o Alessandro Barcelos ali, né? O centro que está utilizado nas faixas. O Magrã, o Felipe Becker. A gente tem também a picar, a saída de luta, a saída dos dirigentes de futebol, por isso, com a rede, o Becker e o Magrão. Mas, ainda pedindo a presença do Alan Patrick para ser, para conversar lá com os torcedores e tal. Em um determinado momento, houve bomba de gás, né? Gás de pimenta, porque, segundo alguns dos repórteres, houve um arremesso de uma pedra em direção ao CT. E aí, a Brigada Militar foi disperso dos torcedores, né? Que, vou voltar a dizer, até esse momento estavam com apenas cânticos e protestos pacíficos, né? Claro, com palavrões, normal, né? Isso aí é praxe, esse tipo de manifestação. Mas não houve nenhuma questão fora do normal. A partir do momento que, segundo a Brigada Militar, inclusive, também, houve a questão da pedra arremessada, eles dispararam bombas de gás de pimenta para, justamente, a galera dispersar. A partir disso, houve, claro, um clima um pouco mais de... Não sei se raiva ou se um princípio de tumulto, tá? Não sei se dá pra dizer isso. Mas aí, claro, que os torcedores ficaram mais pé da vida, porque estavam sendo, né? Ficou tensa a situação, principalmente por causa da bomba de pimenta, tá? Gente, tem uma outra questão também, que aí a gente vai ter que pegar e entender. E aí, aqui, eu acho que a gente tá bem mal na foto. Porque, olha só. O Ricardo Matias, ele tem duas propostas na mesa, ou não bem propostas ainda, mas conversas com dois grupos europeus. É o Grupo City e o Eagle Holding. Esses dois grupos europeus, eles representam, no Brasil, Bahia e o Botafogo. E aí, claro, né? Eles podem não só pagar a multa, que hoje é de 40 milhões de euros, algo na casa dos 244 milhões de reais, mas também eles podem tirar o jogador do Internacional de graça. E aí, aqui, eu vou explicar por quê. Porque o contrato do Ricardo Matias, que fez 18 anos agora na última semana, ele vai até a metade de 2025. Ou seja, ele tem mais um ano de contrato. A partir agora de janeiro, ele pode pegar e assinar um pré-contrato com um dos dois grupos e mandar um beijo pro Internacional. E aí, aqui, a gente tem que debater pelo seguinte. Como é que ele serve para o Grupo City e o Eagle Holding, um dos principais grupos de futebol do mundo, e não serve pra jogar no Internacional? Como é que o Cudê não viu que esse jogador tinha potencial? Por que que agora ele não está sendo relacionado por parte do Roger? Por que que a direção já não deu mais chances pra ele lá atrás, até com o Mano Menezes, quando ele era um dos principais jogadores da base, jogador de seleção brasileira, inclusive? Falo várias vezes pra vocês aqui nos conteúdos sobre esse jogador. Por que isso? Ah, mas daí vem no bastidor de que o Cudê não gostava da movimentação dele sem a bola. O outro bastidor é que o guri é meio perna, que quando ele jogou com o profissional, treinou com o profissional algumas vezes, ele se deslumbrou e aí criou um clima ruim com os outros jogadores. Meu, desculpa a expressão, tá? Foda-se. Tu tem que ter gestão e simplesmente pegar um guri de 17 anos. Se tu não consegue coordenar um guri de 17 anos dentro do vestiário, tu vai coordenar os nego véio de 30 pra cima? Tu vai coordenar Lampatrick, Ener Valencia, os caras que são mais cascudo, os caras que são mais rodados no futebol? Vamos falar sério, né? Então, assim, se sai o Ricardo Matias mesmo de graça, assim como saiu o Vini Tobias, basicamente, o Vini Tobias a gente ainda fez um dinheiro, é uma das maiores incompetências que a atual gestão pode pegar e assumir. É um absurdo a gente perder um jogador como esse. Se tu chegou até aqui, a gente se fala. Não te esquece, deixa teu like, te inscreve no canal e bora. Vamos falar muito sobre o nosso Colorado, porque sempre tem o que tratar do Inter por aqui. Valeu? Forte abraço. Tchau. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri